Aleluia, vigiai o Rai, para ficartes de pé, anjo, Filho do Homem. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, uma saudação aos padres, seminaristas, leitores, ministros da Sagrada Comunidade Eucarística, e vocês, queridos devotos, muitos que vieram, inclusive, de Romarias, com as camisas bonitas, ou seja, é gente que faz por amor, né? Que vem de longe, muitas vezes, que se prepara para ver a parecida. Isso demonstra amor. Uma grande santa da história da igreja diz que Deus mora nos detalhes. Então, vocês têm muito amor à Nossa Senhora, por causa dos detalhes, camisa, viagem, as economias que fazem para verem até. Isso demonstra muito amor. Por isso, uma salva de palmas ao devoto de Nossa Senhora Aparecida pela demonstração do amor. Os detalhes é que fazem a diferença. Por isso que um detalhe chama a nossa atenção no Evangelho de hoje. É um pedido de Jesus. É um pedido mais parecido com o conselho, viu? Que os vossos rins estejam singidos. É preciso entender bem esta frase para saber o sentido dela. Singir os rins significa, às vezes, colocar uma cinta, uma corda, um cordão, amarrar a cintura. Isso, para o povo da Antiguidade, sobretudo o povo de Deus, o povo da Bíblia, era muito significativo. O que é que significava singir os rins? Como, sobretudo, os homens viviam de túnicas, eram sempre essas roupas longas. Se eles quisessem partir para uma luta, para uma batalha, o que é que eles tinham que fazer? Amarrar. Singir os rins. Colocar uma cinta, um cordão. Se eles quisessem fazer um trabalho doméstico, um serviço, o que é que eles tinham que fazer? Singir os rins. Se eles quisessem trabalhar no campo, o que é que eles tinham que fazer? Singir os rins. Alguém que singe os rins está pronto para a luta, está pronto para a batalha, mas também está pronto para o serviço. É por isso que Jesus nos pede que nós estejamos prontos para o serviço do outro. Por isso que é o sentido de singir os rins. Mas, queridos, na igreja, quando vocês veem o padre, às vezes, usa o síngulo, que é uma espécie de cordão, os bispos usam uma cinta, o próprio Papa usa uma cinta. É o símbolo herdado do povo bíblico para dizer estamos prontos para o serviço. Estamos prontos para a luta e a batalha que, conforme diz São Paulo, não é contra homens de carne e sangue, é contra os poderes e as potestades do mal. por isso que a nossa luta não é contra homens, é uma batalha espiritual, sobretudo. Na nossa casa, a mamãe, a trabalhadora doméstica que merece o nosso reconhecimento e o valor, usa uma avental. Não é assim? Você chega em casa e você vê a mamãe com a avental dizendo, olha, está trabalhando, ou seja, ela está no serviço. Deus nos quer assim. E o próprio Jesus chega a dizer, felizes de vocês quando eu voltar a encontrar vocês de avental, ou seja, singidos os rins prontos para o serviço. Não imagine que a espera pelo Senhor deva ser uma coisa acomodada, estática. Então, padre, qual é a melhor forma que a gente tem de esperar a segunda vinda de nosso Senhor? É servindo as pessoas. É assim que se espera, viu? É ajudando o próximo. Mas eu estou precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar alguém? O princípio cristão é isso. a medida que você ajudar alguém, Deus vai lhe ajudar. Estar atento, estar vigilante significa estar ajudando alguém. Não pense em ficar parado, quietinho, num canto, não é essa a espera que nosso Senhor nos propõe. A espera que Ele nos propõe é uma espera ativa, no bom sentido, uma espera que esteja trabalhando, que não dê lugar à preguiça, que não dê lugar ao comodismo. Apesar de que nós estamos num tempo de muitas distrações, eu comecei a missa convidando vocês a pedirmos, todos nós, a pedirmos perdão pelas nossas distrações, que nos impedem de estarmos atentos a palavra de Deus. O povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, era movido por um convite a não se distrair. Sabe qual era o convite? Escuta, Israel. Escutar é a virtude de poucos. O sábio é alguém que escuta muito e escuta bem. Quanto mais sapiência para escutar, melhor será uma pessoa. E a gente não escuta só com os ouvidos, não, viu? Quando a mamãe está conversando com o filho adolescente em casa, fala assim, Júnior, você está ouvindo o que eu estou falando? Aí o menino está mexendo no celular, né? Pode falar, mamãe, estou ouvindo. Não, olhe para mim, eu estou falando com você. Quer dizer, para alguém estar atento, sobretudo a palavra de alguém, não basta dedicar a ela os ouvidos, isso é falta de respeito. A gente ouve com os olhos, com o corpo inteiro. Às vezes na missa, a gente percebe algumas distrações como essa, quando nós percebemos que as pessoas só dedicam a Deus o ouvido, mas não dedicam olhar o corpo e o coração. A gente pode ouvir com o coração? Claro que sim. É mais do que respeito, é amor. E como é triste quando a gente percebe que a maior falta de respeito a um outro é quando não se dá nem o ouvido ao que o outro tem a dizer. Não é assim? Nem o ouvido, nem a atenção, não se escuta mais as pessoas. Por isso, estar atentos, estar atentos, os rins cingidos, prontos para o serviço. Queridos, eu peço a Deus que nós sejamos uma igreja assim, uma igreja do serviço, biblicamente falando, uma igreja samaritana, sem balde. Lembra daquela passagem bíblica de Jesus dialogando à beira do poço com a samaritana? Jesus pede água e ela diz, mas o senhor não tem nenhum balde. Ou seja, é alguém desprovido das seguranças deste mundo e que possui uma água que este mundo não pode dar. e é aquele sem balde, sem seguranças terrenas que oferece para aquela samaritana e para todos nós uma água que ser humano nenhum pode oferecer. Só ele, o autor da vida, o senhor dos senhores, a água viva. Nós precisamos ser assim, enquanto igreja no Brasil, uma igreja samaritana, uma igreja dos rins cingidos, uma igreja do serviço e aqui eu concluo dizendo, que tipo de serviço? Um serviço que seja movido por amor e não por obrigações e não por aparências e não para que os outros vejam. Olha que bonito! Por que que a gente se cansa de servir o outro? Por que que a gente acha que fiz uma vez, fiz duas, ah, não vou fazer mais porque o outro nem me aplaudiu, o outro nem me reconheceu, nem me elogiou? Eu me canso de servir porque o meu serviço não é sincero ainda, ainda, mas pode ser, ele pode ser baseado muito mais no amor e no gosto de fazê-lo do que no reconhecimento do outro. Se eu me basear o meu serviço no reconhecimento do outro do outro, eu vou me cansar, pode ter certeza, eu vou achar que não vale a pena, que o outro não merece assim sucessivamente, mas se eu basear o meu serviço no amor a Deus sobretudo, eu vou conseguir continuar fazendo. Se alguém vos perguntar, querido devoto, mas por que que você está ajudando fulano, ele não merece, não fez nada por merecer, você responderá, eu ajudo porque eu quero que o Senhor me encontre assim, ajudando os outros, com os rins cingidos, com os pés de prontidão, eu quero que o Senhor me encontre servindo por amor a Ele, mesmo que o outro não mereça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ficar em pé. A igreja que se faz oração, é serviço e oração, porque a oração dá sentido ao nosso serviço. Após cada uma das invocações que vamos fazer, vamos responder juntos. Em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor, todos. Em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor. Abençoai, ó Deus, todas as pessoas que generosamente servem a igreja, assumindo responsabilidades e ajudando as comunidades em seu compromisso cristão, nós vos rogamos. Em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor. Animais Senhor, todos os que trabalham em favor da paz que supera todo tipo de ódio para que ela reine no meio dos povos e das nações, em nosso coração, nós vos rogamos. Em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor. Conduze, ó Pai, o vosso povo no caminho do vosso reino, para que experimente a alegria de viver em vós e escutar o vosso chamado, nós vos rogamos. Em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor. Concedem-nos a graça de estar vigilantes na prática do Evangelho, da caridade e da vida fraterna, nós vos rogamos. em vosso amor, fazeim-nos vigilantes Senhor. Coloque a mão no seu coração, peça a Jesus a graça de que o seu serviço seja motivado por amor a Deus e não pelo merecimento do outro. Na vida cristã é assim, o perdão ao outro não é dado só quando o outro faz por merecer, o perdão verdadeiro é dado quando o outro não merece, porque foi assim que Cristo fez conosco, nos amou quando ainda éramos pecadores. O serviço ao outro é feito sobretudo pautado no amor e não no merecimento. Dá-nos Senhor esta graça, esta consciência cristã. Tudo isso vos pedimos Pai por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Nas mãos de Deus apresentamos agora as nossas oferendas, agradecendo a Ele o dom da nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. E você que está aqui no santuário é convidado a fazer o seu gesto concreto nos cofres espalhados nos corredores deste santuário. E você que reza conosco pelos meios de comunicação pode também colaborar com as obras de evangelização da casa da mãe aparecida. Venha fazer parte da família a campanha dos devotos Ligue 0300 210 1210 ou faça o seu cadastro pelo portal a12.com de mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos de mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja dai-nos ó Deus usar os vossos dons servindo-vos com liberdade para que purificados pela vossa graça sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração nos arrem Demos graças ao Senhor nosso Deus Nosso Deus e nosso coração na verdade é justo e necessário é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Criador do mundo e fonte da vida nunca abandonais a obra da vossa sabedoria agindo sempre no meio de nós com o vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel hoje com a luz e a força do Espírito Santo acompanhais sempre a vossa igreja peregrina neste mundo e por Jesus Cristo vosso Filho a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino por esta razão também nós com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Amam vossa glória Hosana, Hosana Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana Hosana nas alturas Na verdade, vós sois santo E digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos E sempre os assistis no caminho da vida Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós Quando nos reunimos por seu amor Como outrora os discípulos Ele nos revela as escrituras E parte o pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós os suplicamos, Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar estes dons do pão e do vinho Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós No mesmo modo ao fim da ceia Ele tomando o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Aqui está o maior exemplo de serviço De doação Jesus Eucarístico Eis o mistério da nossa fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando, pois, ó Pai Santo A memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador Que pela paixão e morte de cruz Fizestes entrar na glória da ressurreição E colocastes a vossa direita Anunciamos a obra do vosso amor Cujo corpo e sangue Cujo corpo e sangue comungamos Pelas estradas da vida Tornar viva a nossa fé É a nossa esperança Chegarmos, Senhor Chegarmos todos a morar eterna Onde viveremos para sempre Convosco E em comunhão E em comunhão Sempre para plantar Nunca para arrancar Para plantar o amor E semear a compreensão Estenda as suas mãos na direção do altar Amém Por Cristo Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, estejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós, seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que acompanhe o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o único, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entre-te e morar, mas de ser uma palavra, deixe-lhe só. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome, e o Senhor tem compaixão. Comunica a sua palavra, vai abrindo o coração. Amém. 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 é partilhado passa a ter gosto de amor quando for acumulado gera a morte traz a dor quando o pouco que nós temos se transforma em oblação o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos dá-lhes as mesmas que o milagre vai acontecer dá-lhes as mesmas que o milagre vai acontecer no altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar peregrinos caminheiros vamos indo como irmãos na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão dá-lhes as mesmas de comer que o milagre vai acontecer dá-lhes as mesmas de comer que o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem por amor acreditou deu-nos vida e liberdade tantos dons nos confiou responsáveis pelo mundo para a vida promover desafios que nos chegam vamos juntos resolver dar-lhes as mesmas de comer que o milagre vai acontecer dar-lhes as mesmas de comer que o milagre vai acontecer oração pela ética e pelo voto consciente Senhor Jesus viestes para nos libertar do pecado e de suas consequências pedimos que continueis esta vossa obra salvadora libertando-nos da corrupção eleitoral triste consequência do pecado agindo no ser humano iluminai as nossas inteligências e fortificai as nossas vontades para que o nosso voto seja consciente responsável e livre tendo em vista o bem comum da população do nosso país nós os pedimos esta graça por intercessão de nossa senhora aparecida assim seja amém oremos oremos de comer oremos foi a recomendação de Jesus antes do milagre da multiplicação dos pães os apóstolos tentaram uma solução mais fácil despedir a multidão Jesus disse não dá-lhes vós mesmos de comer ou seja façam a experiência do serviço e vocês vão ver o milagre acontecer os três pescadores saíram para pescar peixes estavam a serviço conde de Assumar estava para chegar as mãos que lançaram as redes foram abraçadas pelo amor de nossa senhora aparecida quando a gente se põe a serviço de verdade o milagre acontece quando a gente ajuda de verdade o milagre acontece por isso que agora vamos nos voltar para a imagem de nossa senhora aparecida a imagem mais querida do povo brasileiro do povo devoto do povo católico do Brasil de nossa senhora e juntamente com o Frei conventual que está completando 50 anos de vida sacerdotal vamos renovar a nossa consagração a senhora aparecida vamos voltar para a imagem estender os nossos braços oh Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado aos vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me o rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim sejam amém dai-nos a benção oh mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a benção oh mãe querida nossa senhora aparecida chegando chegando ao fim da nossa celebração gostaria de agradecer a sua presença aqui em aparecida como ressaltei durante a humilha obrigado pelo seu testemunho de amor a nossa senhora Deus Deus mora nos detalhes né então esta sua camisa que você prepara para ver a aparecida essa viagem planejada de muitos anos de vir para cá você que vem de Romaria você que vem com sua família Deus mora nesses pequenos detalhes e vale a pena vale ou não vale? quem está feliz de estar aqui em aparecida dá uma salva de palmas aí então para a gente ver tá vendo? que bom então que Deus abençoe o seu esforço que Deus abençoe o seu testemunho de amor e retribua isso com serviço vai lá na sua paróquia onde você mora lá na sua cidade chama o padre né e diz padre eu quero servir aqui em que é que eu posso ajudar? participar de uma pastoral de um movimento isso é ser igreja né ser igreja a serviço dos outros o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de nossa senhora aparecida rainha e padroeira do Brasil desça sobre cada um de nós a paz a saúde e a bênção de Deus todo misericordioso ele que é pai filho e espírito santo amém um bom dia a todos vamos em paz que Deus nos acompanhe graças a Deus manifestando a nossa fé amanhã aparecida viva a senhora aparecida viva a rainha e padroeira do Brasil viva a Cristo viva a todos os nomeiros de nossa senhora você aí de casa que rezou conosco um bom dia pra você uma ótima semana que amanhã aparecida abençoe a cada um de nós e de pelo mundo e de pelo mundo e anunciai e anunciai o evangelho a toda criatura eu vos envio servidores do reino onde estiveres eu convosco estarei eu vos envio despojados de tudo só levareis a bagagem do amor e de pelo mundo e de pelo mundo e anunciai nesta quinta celebre conosco o dia do primeiro santo brasileiro soube viver na simplicidade a gente